Bom dia, bem-vindo ao canal de fogo. Se puder, se inscreva no canal, né? Ajuda demais. Eu sei que a gente tá chateado. Eu vou falar sobre a notícia, né? Do vídeo, mas eu quero falar um pouquinho do jogo, porque esse canal vai falar a verdade pra você. Não vai te enganar, né? Ah, dá pra passar. Ah, vamos vencer lá. Pode acontecer. Mas o futebol que a gente tá jogando nesses últimos três jogos não credencia o Botafogo pra passar. Por que eu falo isso? Porque um time que faz um gol aos 10 minutos num jogo importante de Copa do Brasil e aí recua de uma maneira que dá até vergonha. E aí é o que eu sempre falo aqui no canal. Eu vejo muita gente comparando. Ah, mas o Palmeiras, mas o Flamengo. É, também estão tendo essas oscilações. Mas eu vou falar a diferença entre Palmeiras e Flamengo e Botafogo. E às vezes eu acho até que vocês vão ficar chateado comigo. Eles venceram. É um time vencedor. Então é um time que passa a confiança que vai passar. Um exemplo, empatou com o Bahia em casa. Vai jogar fora, passa a confiança pro seu torcedor que vai passar lá. O Botafogo vem de uma vergonha no passado. E não passa a confiança pro torcedor. O torcedor que viu grandes jogos no Botafogo não sabe quem é o Botafogo de verdade. O Marlon Piscadinha, que eu vou voltar a chamar ele de Marlon Piscadinha, ele perdeu um gol sem goleiro. E ele vem jogando muito mal. E ali na hora que ele perdeu um gol sem goleiro, eu olhei pra cara dele e tava sangrando. Só faltou ele fazer isso, ó. Piscar. Enfim. Falei tudo isso, né? Falei tudo isso. Tem coisas pra falar também, mas eu quero só trazer informação que saiu agora lá no GE, que o Botafogo só tem o plano A, que é o Viajnandes, né? Jogador grego. E se não for ele, não vai ser ninguém, né? Porque isso não tem plano B. Então se você não tem plano B, é o que tem. E o Botafogo aumentou a proposta por esse jogador. Enfim, né? Eu nem sei mais o que falar do Botafogo, porque ontem eu esperava uma resposta, né? E não aconteceu. Infelizmente, a zaga do Bahia tinha o Vitor Coelho, né? Que jogou bem. Foi importante pro Bahia. E a gente tanto não gosta do Vitor Coelho. É isso. Tamo junto. Vou torcer pra passar? Vou torcer pra passar. Mas não posso enganar o torcedor e falar que o time que jogou ontem, o futebol que jogou ontem, é um futebol que passa segurança pra passar. Não passa. Agora, vamos lá.